Música Salve comunidade web, mais uma videoaula aqui pra vocês Nesta aula aqui eu vou ensinar você a criar um efeito igual o do Che Guevara Eu recebi uma dúvida por e-mail, vindo do Youtube E a pessoa falou que viu várias videoaulas no Youtube Não conseguiu fazer igual Eu pedi pra ela que enviasse o link para que eu pudesse analisar o vídeo Comecei a ver dois, três, quatro vídeos E vi que um vai copiando do outro e fala até a mesma coisa Mas não ensina as coisas reais, necessárias pra pessoa entender e fazer o efeito Bom, pra fazer o efeito pra que fique perfeito Eu também solicitei que ela enviasse a foto Que ela estava tentando fazer o efeito E a foto estava muito escura, tinha muita sombra E aí não fica legal nem a pau Então o que você tem que fazer? O mais correto é você recortar a imagem lá no Photoshop Deixar com fundo transparente E aí você vem aqui no CorelDRAW E aplica o efeito que vocês vão aprender agora Então fica mais interessante se você recortar a foto lá no Photoshop Mas eu vou fazer nessa foto aqui Pra que você conheça um recurso também bem interessante Que eu acabei olhando no vídeo E não acreditei no que eu estava ouvindo o cara ensinar Mas não posso criticar o vídeo do cara Porque ele está passando conhecimento para os outros também Mas informando de uma forma errada Poderia estar explicando de uma forma correta Mas vamos lá O que você vai ter que fazer? Como eu disse, você tem que selecionar lá no Photoshop Tirar o fundo que vai ficar muito melhor o efeito E analisar a foto também A pessoa me mandou a foto Eu não vou colocar aqui porque teria negócio de direito de imagem Então eu peguei a foto do meu filho mesmo Você tem que analisar a foto A foto estando sem sombra Quanto menos sombra, melhor o efeito E claro que a foto tem que estar com uma boa resolução E bem nítida Assim, clarinha como essa aqui Só que essa tem sombras aqui no rosto Já não vai ficar muito legal Mas eu vou fazer nessa foto Para que você entenda O que a pessoa acabou explicando errado No decorrer da aula O efeito ficou bonitinho do cara Ficou muito legal mesmo Porém, ele pecou na hora de informar Como é que deleta as partes brancas Ok? Então você vai ter que fazer o seguinte Você vai selecionar aqui Bitmap Modo E você vai colocar aqui Preto e branco 1 bit Vai ter essa janelinha aqui Você clica com o botão direito do mouse Que vai diminuir no zoom Aqui o método de conversão Se tiver ordenada Jarvis O que você vai ter que fazer? Você vai colocar aqui Linha artística E linha artística Ele vai te dar aqui já Uma opção de limiar Que fique melhor Se você não achar que ficou legal Você vai mexendo aqui nos controles Por exemplo, aqui Eu vou deixar com 111 mesmo Mas você pode colocar 130 Você vai verificando 130 já não ficou legal Se eu colocar 90 Também não Porque tirou todo aqui o contorno do rosto dele Então Como o CorelDRAW falou que o 111 fica um pouquinho melhor Eu vou deixar 111 e clico em OK Como eu disse Como essa imagem Ela não está apropriada para isso Mas Eu vou mostrar um recurso aqui agora Então Já fiz o efeito Ok Aí o que você tem que fazer? Vai vir aqui em bitmap Rastreio do contorno Linha artística Ele vai fazer o rastreio rápido Aqui como se estivesse vetorizando Um bitmap E ele dá aqui a opção como 25 Você pode deixar como está E clica em OK Ótimo Aí o que você tem que fazer? Eu vou dar um duplo clique aqui Na caixa de ferramentas Na ferramenta aqui Retângulo Vou dar um duplo clique Quando você dá um duplo clique Ele cria um retângulo Exatamente do tamanho da sua área de trabalho E aí você pode colocar a cor que você desejar Eu vou colocar aqui amarelo Perceba que tem aqui as partes brancas Então a gente tem que deletar isso Imagine que você queira fazer uma almofada Fazer a sublimação em uma almofada Se você quer fazer uma sublimação na camisa Ou até mesmo na caneca Então é interessante você tirar essas partes brancas Ok? Então o que você tem que fazer? Vem organizar Certo? Grupo Desagrupar O que foi ensinado lá no curso? Olha pessoal Você tem que deletar as partes brancas Aí o cara foi falando Vai clicando Clica aqui Olha você também pode dar um zoom Isso lá no vídeo O rapazinho explicando Uns 3, 4 vídeos Um copiando do outro Copiando errado Segura a tecla shift Vai clicando Você vai selecionando Aí você pode deletar Dá um pouquinho de trabalho Mas é assim mesmo Explicando lá Deleta Não está errado Só que é um processo mais trabalhoso Concorda comigo? Então eu vou dar um CTRL Z Shift F4 O que você tem que fazer? Você vai fazer o seguinte Vem aqui no menu editar Localizar e substituir Localizar objetos Arrasta essa janelinha aqui para a direita Ou até aqui mais para baixo Para ficar melhor a visualização Começar uma nova pesquisa Você clica em Avançar Marca aqui a aba Preenchimento E como isso aqui é uma cor chapada Branco, preto, amarelo Então o branco é uma cor uniforme Então você seleciona aqui Clica em Avançar Seleciona aqui Preenchimento uniforme específico Clica no conta gotas E escolhe a cor que você quer deletar Que é o branco E clica em Avançar Concluir Vai abrir essa janelinha aqui Você coloca aqui Localizar tudo Então ele vai localizar tudo que é branco Olha aí a rapidez Fecha Pressiona delete No seu teclado Olha aí como é muito mais rápido O rapaz ensinou errado? Não Só que Muito demorado A forma que ele estava ensinando Não é o correto ensinar daquele jeito Talvez ele não Não conhecesse Esse tipo de recurso Quando ele estiver visualizando essa aula Provavelmente ele vai fazer uma nova videoaula Como aconteceu aí Que eu vi vários vídeos Um copiando do outro Inclusive falava a mesma coisa Que se você quiser Depois mandar para a gráfica Para fazer Um vinil Para você colocar no guarda-roupa Até falou guarda-roupa Colocar na parede Então sabe Um copiando o outro Achei bem interessante Então esse é um recurso bem legal Então eu tenho mais um aqui Essa imagem aqui Ela já está com menos sombra Claro que tem sombra aqui Mas no rosto aqui está bem interessante Tem um pouquinho aqui Tem um pouquinho aqui No lado esquerdo No meu filho Tá? Então ó Faz a mesma coisa Eu vou até Dar um shift f4 Vou deixar aqui ó Só para efeito de comparação Vou selecionar Vamos em bitmap Modo preto e branco Clica com o lado direito Que você diminui o zoom Ele já te dá aqui Ó No 111 também Para mim ficou legal E tem que marcar aqui ó Linha artística Tá? Clica em ok Vai lá em bitmap Vai lá em bitmap Rastreio do contorno Linha artística Vai fazer o rastreio rápido Sempre vai para o 25 Que ele dá uma limitação legal Ó Ficou aqui o transparente E tem a parte branca Clica em ok Ó Ficou mais legal esse aqui também Esse aqui eu gostei Então o que você vai ter que fazer? Dá o duplo clique E coloca a cor que você deseja Por exemplo Vou colocar aqui rosa E tem as partes brancas Então você vai clicar aqui ó Tá? Ó Pode ver que está tudo agrupado Organizar Grupo Desagrupar E aí ó Se você fizer que nem um rapaz Por mais que esteja pouco aqui ó Perde tempo né? Até porque aqui é mais Tem menos É... Daria para fazer Da forma que ele ensinou Então quando tiver muito detalhe Mas mesmo assim ó Você vai lá Localizar É... Localizar objetos Criar uma nova pesquisa Preenchimento Cor uniforme Já vai rápido ó Preenchimento Vem aqui Traz para cá ó Aí como você tem já a habilidade Você pega aqui o branco Avançar Concluir Localizar tudo E deleta Fecha aqui né? E deleta Prontinho ó Pode trocar as cores Se você for fazer a sublimação Numa camisa Em tons pastéis Colocar um azul clarinho né? Tem camiseta Com azul clarinho Aí você pode sublimar Se você quiser também O que você faz? Eu vou deletar isso aqui ó Esse fundo Seleciona né? Porque você desagrupou Dá um CTRL G Ou vem aqui Organizar Grupo Agrupar E aí você pode trocar A cor aqui também ó Olha só Fica bem legal também Certo? Então Essa é a dica aí pra vocês Um abração aí Tchau 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 Tchau